Olá amigo mecânico, aqui quem fala é o Fernando Martinez, especialista de produtos da Meritor. Hoje a gente vai vir comentar a respeito e mostrar o nosso amortecedor, um amortecedor para veículos de 17 a 24 toneladas, tanto para a Volkswagen quanto para a Ford. E outros veículos também dessa tonelagem. Nós estamos aqui hoje desmontando e montando para um caminhão, um caminhão 24-250, um caminhão Volkswagen, da RB, que é a nossa transportadora, que transporta os nossos veículos desde Osasco até Resende na mão e traz também peças da mão para Resende. Então quer dizer, é um veículo de estrada que utiliza os nossos amortecedores. Hoje nós estamos aqui colocando dois amortecedores novos, não só para teste, mas também para mostrar para vocês a qualidade do nosso produto. Também nós estamos aproveitando aqui o mecânico Cristiano Correia, que vai nos ajudar a desmontar e montar esses amortecedores. E vocês vão ver que é muito fácil, tanto na parte aqui de concessionária, quanto também em qualquer rede de mecânicos que tem aqui no Brasil. A de Bracano está nos ajudando e nós vamos iniciar a desmontagem. Bom, amigo mecânico, agora nós vamos iniciar a desmontagem. Estamos vendo aí o Cristiano com uma chave de um e um oitavo para esse caminhão, soltando a porca autotravante. É a primeira vez que nós estamos soltando essa porca, a primeira vez que nós estamos trocando o amortecedor desse veículo, que já está em torno de uns 400 mil quilômetros, é o único dono, a única pessoa que dirige, então veja que está bem conservado. Essa porca autotravante que o Cristiano está pegando agora, ela tem uma vida útil. Ela só pode ser usada até três vezes. A partir disso, não se pode passar nem loctite e tem que trocar essa porca. Agora também vai soltar a de baixo com a mesma chave, veja que o processo é simples, mas é uma posição que tem que tomar muito cuidado, até na parte de segurança, as costas aí, para não ter nenhum tipo de problema. Se tira também a outra porca autotravante. Se caso o mecânico queira usar essa porca novamente, eu aconselho marcá-la em dois tracinhos, significa que é a segunda vez que vai ser utilizada. A partir de três tracinhos é melhor já trocar essa porca, porque ela não vai ter o mesmo efeito. Isso, então vai tirar também, vai tirar a arruela. Ele vai depois marcar essa porca autotravante com dois tracinhos, que é a segunda vez. E agora fica o momento de retirar o amortecedor. Como o amortecedor já está muito usado, às vezes dificulta para soltá-lo com a mão. Então ele vai tentar agora tirar com a mão, puxar, porque a borracha está muito presa no parafuso, no fixador. Veja que ele está retirando, retira em cima e embaixo. É bom não bater no amortecedor para a gente verificar como que está esse amortecedor após retirar, para ver se ele está com pressão ou não. É isso aí, retirou. Bom, amigo mecânico, agora nós vamos iniciar a montagem aqui. Verifica que o original tinha uma borracha bipartida. O nosso é uma borracha interiça. Apesar que nós temos os dois modelos, nós vamos testar esse aqui com borracha interiça. E você verifica pelo tamanho já de desgaste do orifício, da borracha nova e da borracha antiga. Então é o momento agora de a gente colocar a nossa borracha premium aqui, o nosso amortecedor, e fazer com que ele seja montado. Nós vamos passar um pouco de vaselina, porque para entrar fixo, firme. Bom, agora, nesse momento, ele vai aplicar vaselina no furo, tanto em cima quanto embaixo, para ajudar a facilitar a montagem do amortecedor nos pinos de fixação do amortecedor, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do veículo. Bom, agora ele inicia a montagem. Nós abrimos o amortecedor. Veja que encaixa tranquilamente. Ela entra justo e é assim que tem que ser. Ele coloca a parte de cima e agora vai montar a parte de baixo também. Não se deve bater no amortecedor, porque qualquer amassamento dificulta a passagem do fluido hidráulico. Qualquer tipo de amassamento pode prejudicar o produto. Amigo mecânico, o Cristiano limpou as peças, deixou as peças limpas. Essas peças têm que ser limpas também, as roscas. Agora ele vai fazer a marcação, porque nós estamos utilizando pela segunda vez. Então ele faz duas marcaçõezinhas com o pincel, que é justamente para que quando tiver a terceira marca, ele já vai trocar. A próxima, ele já vai trocar essa porta. Veja que as peças estão normais. E agora ele vai montar e depois ele vai lacrar, para que quando ele der o torque final, ele lacre, para que ela não solte, se a casa soltar, porque tem algum problema com a porta. Agora ele vai iniciar a montagem, colocando a ruela. Vai colocar a porca superior e inferior. Vai apertar com a chave de um oitavo. E assim que ele terminar de apertar, ele vai dar o torque. Veja que como é uma porca autotravante, tem que ser apertado manualmente, com a chave, e não com uma apertadeira de impacto. Por quê? Porque a apertadeira de impacto pode danificar a borracha pelo seu autotorque. Agora ele inicia o aperto com a chave normal, até ele sentir que a porca já não tem mais folga. Ele faz o processo de um pré-torque, tanto em cima quanto embaixo. E depois ele vai finalizar com o torquímetro, nesse caso desse veículo, marcado pelo manual de manutenção desse veículo, de 200 Nm de torque. A importância do torque é necessária, se faz necessária, porque se você apertar muito, você pode danificar tanto a borracha quanto a porca. E se você apertar pouco, essa porca pode sair. Agora, nesse momento, ele vai utilizar o torquímetro aferido, aqui na concessionária de Bracan. Nesse momento, ele vai dar o torque final especificado pela montadora. Vocês podem reparar que todas as porcas, elas depois recebem uma marcação de lacre. Esse lacre é importante para a gente saber se essa porca vai sair ou não, ou se ela vai girar a partir do momento que o veículo começa a funcionar. Isso aí, terminou. Torque dado. Agora ele vai pegar, marca tudo e vai lacrar. A porca com o parafuso, não com a arruela, porque a arruela pode girar. Então, ele está passando o lacre entre a porca e o parafuso. E está terminado um lado aí, já do procedimento. E vamos fazer o próximo do outro lado e terminar o veículo. Bom, amigo mecânico, agora nós terminamos a montagem, eu e o Cristiano aqui. Agradeço ao Cristiano pelo trabalho. E nós verificamos que o segundo amortecedor já estava totalmente vazando, quer dizer, impróprio para uso. Esse impróprio para uso significa o quê? Que nós temos que fazer, conforme a garantia aqui, nesse documento que vem junto com o amortecedor, a gente pede para que vocês façam a verificação a cada 10 mil quilômetros. Justamente para verificar se não quebrou o torque, se não tem vazamento como esse amortecedor que o Cristiano está mostrando aqui. A nossa garantia seria de 6 meses ou 60 mil quilômetros. Justamente para quê? Para que haja uma segurança ao condutor, a qualidade do nosso produto, os apertos que foram dados, um torque aqui, que os mecânicos também podem dar, e que a gente garanta que o produto pode ser até mais de 6 meses e até mais de 60 mil quilômetros. Aqui está o nosso amortecedor mérito, premium. Esse amortecedor foi instalado lá. Esse amortecedor agora vai ser jogado fora. A gente viu como ele se desgastou. É isso, a gente agradece a vocês por mais esse encontro que nós tivemos e o nosso amortecedor mérito com a qualidade que tem. Bom, amigo mecânico, nós terminamos aqui agora a nossa montagem, desmontagem e montagem. Eu queria agradecer primeiramente ao Cristiano, que nos deu a força aí para desmontar e montar esse amortecedor. Agradecer a Dibra Khan, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse montar e fazer tudo isso exatamente como tem que ser feito, marcação nas peças, torque e tudo. Agradecer também a RB por ter deixado o veículo aqui para que nós pudéssemos trocar. A RB que faz todo esse trabalho junto com a Meritor de transporte. E também que vocês entrem no canal YouTube O Mecânico Online, entre nesse canal e também lá no sininho para receber as notificações que é interessante desse canal que nós temos aqui. E agradecer a Meritor pelo trabalho que ela está fazendo em relação a esse amortecedor, que eu tenho certeza que isso aqui vai estourar no mercado, vai bombar e eu tenho certeza, pela qualidade e garantia que ele tem, será muito bem recebido. Obrigado a todos aí e até a próxima.